Tardinha, tardinha, quase escurecendo, vamos ver a buraqueira aqui pessoal, vamos ver esse trecho aqui de águas vermelhas Aqui próximo aqui a posto Faizão, vai nos buracos aí então, aí pra vocês verem ó, não tem jeito Aqui ainda tá mais ou menos, de certo pra frente, boa tarde arada, bom dia, boa noite, madrugada fora Vamos ver se vai dar pra captar os trechos mais críticos aqui né, sentido a entrada de dois, da BR251 né Nós estamos aqui no Rio Bahia, região de águas vermelhas, logo depois de divisa alegre Desde a divisa da Bahia pra cá, entrando na divisa alegre, temos que redobrar, atenção, que os buracos não tá nada bom Aí é os dois postos Faizão, um de frente do outro E vamos dar sequência aí pra ver se a gente consegue captar pra vocês aí A buracalhada aí né Vamos ver se vai dar tempo de pegar antes que escureça né Abastecida no Dom Pedro, divisa alegre Ó, tem que ser pro acostamento, que aqui já começou ó Vamos ver se não vai ficar muito escuro o vídeo aí né Aqui ó, tô praticamente no acostamento pra escapar aí do buraco ó É dando sinal pra entrar de volta Porque se não entra algum carro atrás aí e a gente acaba fechando né Já deixei o piso que eu tô entrando de volta ó Daqui pra lá ó Lá na baixada, lá que tá crítico Vamos ver se não vai ficar muito escuro o vídeo aí né Vamos ver se vai ter aproveitamento, tô passando meio finalzinho de tarde Quase, quase escurecendo aí né Já tá fazendo a troca do dia pra noite Vamos passar bem no meio do dia, antes de escurecer né Daí via com nitidez Aqui tem um lugarzão bonito aqui pra esquerda Aqui ó Horizonte vai embora, um morrão bonito Bonito, um morrão infinito Soma pra lá, na esquerda Ó, aqui vai ter que escapar pro acostamento de novo Ó, já puxou o sinaleiro aqui Começou pra ter terra na pista aí, tá vendo Ó, tem que passar lá do outro lado agora ó E se tiver vindo o carro, você tem que Praticamente parar né Aí pra vocês verem ó Ó a panelaiada aí ó Observe Tem que fazer um malabarismo aqui Lá pra cobrar aqui não tá mais ou menos Agora é lá pra frente ó né Na verdade é a 116 Que daqui tem o sentido de a fotônia E ainda não ficou muito né Tem uma terceira faixa ali Então vamos dar uma puxadinha pra cá Pra sair Ó a de freada Eu tenho vontade de deparar nos buracos Freia brusco Vira aí Lugarzão que é bonito Pra esquerda aqui Marque detente pegar Até na 251 Pra vocês verem a situação Teve um dia que eu passei por Salinas Eu passei aqui de dia, de manhãzinho Mas esse trecho aqui acabou Acabou que eu não peguei Começo a conseguir pegar Nem que for de tardinho Agora nós vamos ter que ir pela 116 até 3 rios Pegar 0,40 No sentido rio né Agora é dor quando você pega muito trânsito Daí você fica sem opção de desvio né Sem opção de escapar dos buracos Quando pega aquela hora de trânsito A hora do rush Como diz a turma Tem ideia que você pega uma filaiada aqui Dá trabalho Ó o bobineiro Bobineiro Aqui ainda tá razoável Razoável Mas tem uns lugarzão mais Mais ralhado Lá pra frente Que vocês vão ver E acender até as luzes aí Acender a minha também né Ó Céuzão bonito ó Fontanela Dá medo de aproveitar Precisa ter parco Ó lá ó Ó aí pra vocês verem Meio lasquei aqui Então agora ó Deu tempo Deu tempo E aí eu ia ter que Vai pra você ver Deu um BO ali ó O carro saiu pra que saça Carro baixo Ó os ramos na estrada Já sinalizaram Daí tá vendo O carro saiu fora aí Vocês viram aí Eu sei ver que deu aí Mas já que jogaram o ramo Já colocaram Colocaram o O triângulo Mas não tão bom não Só saiu fora Você viu na canaleta Na Na lateral da pista Vocês viram que se encontrar o outro Não tem opção de escapar Ali eu ia ter que parar Eu vi que eu tava quase Quase parando Mas ainda deu tempo Dar uma saídinha A gente tem que andar devagar Daí dá tempo De você dar uma seguradinha Se for o caso Um caso extremo né Vamos ver se vai dar tempo Eu vou pegar aquele trecho Lá embaixo Lá no Pajeú Cachoeiro Não sei o que Cachoeiro do Pajeú Entrando ali pro Na entrada da 251 Mas vou passar direto Aqui um trecho Que dá pra você ter A quarenta Que dá pra soltar Fica ó de freada Vocês vão ver a surpresa Que vai ter ali embaixo Verifica os freios Aqui vai começar O bicho pegar Observe bem Depois da divisa alegre Em águas vermelhas E olha a condição Aqui não vai ter outro jeito Pra não sair fora a pista Olha pra vocês verem Mas tá meio fundo ali Vou ter que Vou ter que dar sinal E sair pra lá Vamos ver se aquele um Vai dar uma segurada Vou ter que parar Aqui na pista Pra aquele um passar Pra mim Desviar desses buracos Agora pra vocês verem Não tem condição De passar dentro Do buraco Muito fundo Deu um ligadinho Aqui no pisco Indo pra lá O acostamento Lá tá muito torto Você viu a fundura Dos buracos Vou dar uma seguradinha Pra dar tempo Pra não atrapalhar o outro Eu vi que não tinha Ninguém vindo atrás Segurei Tive que parar Não tem opção Mas daí Numa parada dessa Você tem que ficar esperto Você tem que observar O retrovisor Se não tem ninguém Vindo atrás da gente Porque senão Você Pode dar pior Olha né Vem um cara embalado Da gente Entra a traseira Da gente Olha o lugar Que tá Águas vermelhas Cachoeira Do Pajeú Limite de município Na verdade Tem que redobrar A tensão Desde Desde a divisa Lá né Divisa alegre Esse é um videozinho Pra mostrar a situação Que tá por cá Não tem jeito Tem que ser fora Se eu for pra lá Atrapalha os outros Tinha vindo o carrinho Atrás Mas ele não passou Aí pra vocês verem Olha a fundura Liga o alerta Liga o alerta Se passar correndo aqui Desalindo do caminhão Liga o alerta Olha pra vocês verem Caminhão usado do lado Não tem como a gente Puxar Na 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 Loucura Né Aqui eu tenho que sair pro mato Jogar um dentro do buraco Devagarzinho Deu um ligado no alerta Ali Porque os de trás Que é esperto Né Aí pra vocês verem Olha os carros baixos Passar correndo Peneu É pro saco Viu Dentro do buraco Agora eu vou desligar o alerta Até que essa trunca tava atrás Aí Porque esse daí Ficou ligado Né Se Deus o livre Você não liga o alerta Um lento tá na tua traseira Você Se complica Né Por isso que é pra manter distância Né Sai meio que pra cá Pra escapar Agora Pra você ver lá na frente Eu vou ter que sair fora Eu sei pra lá Olha o tamanho dos buracos Eu vou escapar pra lá Porque Tá melhor Porque não tá vendo ninguém Eu sou obrigado A sair pra lá Dá um sinal de luz Dá um segurado na velocidade Lá Tá observando Nós já estamos no cachoeiro Pra AGU Aqui Vamos ver como é que tá Vocês viram ali Pra subir é pior que pra descer Porque descer Você tem que subir acelerando Você tem que parar Para o caminhão Tem que arrancar Pra descendo Você deixa ir devagarzinho Dá um alerta pra turma E E Ele vai descendo na gravidade E pra subir Você tem que subir acelerando Olha Aqui acho que não Será que vai caber Aqui não sei não Não teve jeito Tinha que ser pra acostamento Pegar uma beiradinha do buraco Ali Senão Eles viram a fundura Dá pra fazer uma piscina ali Dentro do buraco Marquês arrumasse logo Esse troço aqui Será que os caras Não tão vendo Isso aqui Os responsáveis Daquela rodovia Será que eles não veem Que Perigoso Da fatalidade Carro baixo Vidas Ceifadas Aí Porque de noite Não tem condição Você cair num buraco Isso aqui Aí Não tem jeito Não tem jeito Eu não sei sair pra cá Porque tá vindo carro pra lá Vou até jogar Em cima da canaleta Aqui Se não ia atrapalhar Os outros Tavam pro lado de lado Aí complica Agora vamos Dar uma seguida Aqui Que já vai ser buraco De novo Olha o 9 E a chão Imagina como é que faz Tudo esse cheirado Passar dentro do buraco Não é Tatu Que aguente Mola E Emortecedor Vai tudo pro vinagre Vai tudo pro pau Pro gás pro pau Né Ó Ó Jogando no meio da barriga Vai pra Pra não passar dentro Aqui pessoal Não tem condição Se você for pra lá Você atrapalha o de lá Então você tem Se você obriga Ir pro acostamento Se você não for Pro acostamento Você viu aquela primeira Buraco grandão Lá Tinha que parar Não tinha ninguém atrás Ou não tinha opção O acostamento Não podia ir lá Porque tava subindo o outro Tinha que parar Liguei Não dá um ligadinho No alert Não tinha ninguém atrás Mas sempre tem que estar ligado No retrovisor Pra parar Se for o caso extremo De ser necessário parar Sempre ligado No retrovisor Pode parar Bruscamente Senão pode ser Que os outros Estão distraídos E acabam empurrando Entrando na traseira Então se você for parar For o caso de parar Fica ligado No retrovisor Se tá longe Se tiver longe Dar um toque no alert Sempre ligado Já sem buraco Já é perigoso Imagina a maneira Que tá ali Ir pra frente também Tá complicado Vou tocar até uma altura Se tiver muito ruim A noite não vai dar Pra pegar pra vocês Que vai ficar tudo escuro Salinas, Montescar E Tiago Mineiro Vou seguir Rio de Janeiro Amanhã Conforme Orque clarear Nós vamos pegando Uns trechos Pra vocês acompanharem Pra quem tá vindo Da Bahia Passou de Vizalegre Fica esperto E pra quem vai Indo pra Bahia Já redoba a tensão Desde lá da Frentona Governador Valadares De Muriaé Vem ligado Que pode ter surpresa Amanhã Conforme Fodando Eu vou Vamos ver se tiver Trechos ruins Eu vou registrando E passando Pra vocês virem E pra quem vai Pra Salinas aí Pra quem vai Pra Salinas aí também Passa aí Montescaros Aí tem uns Videozinhos Quem quiser ver Como é que tá lá A guarda era arrumada Na entrada do meio Aqui Tá vendo A guarda era ajeitada Na entrada do meio Aqui Tanta turma Fazer vídeo Mostrar e arrumar Pra quem vem De Salinas Não sei Não sei como é que tá Aí pra cima Agora Porque o dia que eu passei Tá buraco Quem foi pra Salinas Aqui Daqui Tá Salinas Redobrar a tensão Tudo aqui Aqui a tensão Redobrar Depois daquela Jovarada Tá dando e ficou muito Agora nós já passemos O trecho mais crítico Dali Vamos ver Vamos ver se Vamos levar um pouco Pra nós ver Como é que tá Aí pra baixo Vocês notaram Que a imagem Ficou mais bonita Pra cá E pra lá Por que será Né Mas que vai dar Pra vocês observarem Então vocês fiquem ligados Dentro da divisa Bahia Mais crítico Mesmo Da BR251 Aqui no entroncamento Com a 116 Até na divisa Bahia Então pra atenção Nesse trecho Principalmente Quem roda de noite Porque agora Nesse lugar Que nós passemos O fluxo Ali tá pouco Tem ali que você Passa ali Que vira Uma muvuca ali Tem vezes que você Passa ali Tá um trânsito Lasgado Aqui tem um lançantão Que vai embora Epa O pichão Tá empurrando Então passei Uma divisa Ali do Águas Vermelhas E Cachoeiro Do Pajeú Condições Do trecho Ali Esses trechos Aqui é bom Evitar Da noite Muito fora De hora Muito fora De hora Aqui Troncamento Da 251 Tá 116 Até 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 Como é que é Itaubim Foras de horas E passando As 8 horas Da noite É bom evitar Se possível Evitar Daqui pra frente Também Tá meio judiado Mas acho que Tem menos buraco Mas não deixa De ter atenção Aqui tem a dor Que a gente se simpoca Se solta Aí de repente Tá de cara Com buraco Custo Novo México Pode também Abandonados E Não vejo Frentista Não vejo Nada Então Tamo Sequenciando A 116 Pessoal Na Rio Bahia Terminando O dia Entrando a noite Que Deus Proteja Nós Hoje E sempre Eternamente Fazemos Essa parte Temos Fazemos Essa parte Também Agradecer A Deus Não só Ficar pedindo Pra ele Fazer as coisas E a gente Fica As práticas Do céu Então Tá acabando Acabando A noite Acabando O dia 18 e 16 Entrando A noite 27 graus E hoje Hoje é Hoje é 19 19 Do 1 2021 Talvez Alguém Quer saber Quando Que tá A pista Aquele jeito Alguém Quer saber Então Ficou Dito Beleza Também Demora Uns dias Pra entrar Mas vocês Sabem O que foi Feito Entrar O vídeo Pra vocês Mesmo Tá fora De ar Tem como Jogar O vídeo Pra vocês Tá bom A hora Que cair Vocês Fiquem sabendo A data Beleza Tudo de bom Deus abençoe Hoje sempre Fui Tchau Tchau Tchau